Sou Júlio Windy, o MC, vou dar um recado de irmão Se você tiver na mão, a mulher feia a solução Mas se você tiver na mão, a mulher feia a solução Eu tava na pior, pensando no banheiro, numa gata especial Pra entrar no meu chuteiro, fiquei logo maluco com aquela ilusão Foi então que eu me lembrei da mulher feia, meu irmão E é só tratá-la bem, com amor e com carinho Que ela corre pra você, me dá logo um jeitinho Por isso eu te digo, meu amigo, meu irmão Que de repente a mulher feia é a sua solução Mas se você tiver na mão, a mulher feia a solução Mas se você tiver na mão, a mulher feia a solução Mas se você tiver na mão, a mulher feia a solução Mas se você tiver na mão, a mulher feia a solução Tem um monte de dragão, sozinha, sem ninguém Se eu estiver no maquiol, eu trato de amor, meu bem De vez em quando, trate com carinho Não é sempre que se tem um mulherão em seu caminho De vez em quando, você finge para ela Dizendo que ela é linda, a mais bela da favela Ela vai se desmanchar, porque é difícil dela ouvir Alguma coisa parecida e não vai te resistir Então deixe de orgulho, deixe de vacilação Pra que cala em sua mão, se a mulher feia a solução Mas se você tiver na mão, a mulher feia a solução Como mulher feia sempre tem, em qualquer lugar Tura escura ou morena, eu não preciso nem falar Tem umas que tem bunda, tem outras que não tem Outras bem limpinhas, com cheirinho de neném Outras toda suja, com sovaco fedorento Ou fedor de bacalhau, esse cheirinho que é nojento Mas não tem problema, eu dou um banho com sabão E voltamos ao refrão, mulher feia a solução Mas se você tiver na mão, a mulher feia a solução Ei, a mulher feia a solução A mulher feia a solução Mas se você tiver na mão, a mulher feia a solução Mas se você tiver na mão, a mulher feia a solução Se você tiver na mão, a mulher feia a solução Ei, a mulher feia a solução A mulher feia a solução